Ei, você ainda não passou aqui de frente o Parque Areão para cumprir a S10, o Chevrolet, a toda prova? Não? Então você está perdendo! Olha só, aproveite! Fica comigo! Eles construíram uma pista off-road exclusiva, perfeita para você testar toda a versilidade e a tecnologia desse super lançamento, que é a nova S10. É claro, vivenciar algumas situações que você nunca vai encontrar no test-drive convencional. Agora você vai entender porque ela é a picape líder de vendas há mais de 20 anos. Olha só, forte, segura, o que mais importante, a nova S10, segurança total, hein Roberto? Segurança total. É sensacional, venha conhecer a nova S10 aqui nessa pista exclusiva que a Chevrolet tem para você. É imperdível, eu estou satisfeito, realmente conheci, estou maravilhado. Roberto, que Deus te abençoe. Aprovado ou não, assinante? Aprovado, aprovado! Aprovado, aprovado!